Deputados aprovaram em sessão ordinária projetos de lei relacionados à incidência de impostos. Um deles de autoria do deputado Milton Obos, que fixa o teto de cobrança do IPVA para os casos em que o aumento no preço dos veículos superar a variação acumulada da inflação. Esse é um projeto importante, agradecer a todos os parlamentares que aprovaram o projeto de nossa autoria que fixa o teto para o limite de cobrança do IPVA sobre os carros usados. Isso para que não aconteça mais o que aconteceu agora durante a pandemia, onde nós tivemos um aumento especulativo do preço dos carros pela falta. Então a tabela FIP dos carros usados foi lá para as nuvens e o cidadão teve que pagar 25, 30% a mais de um ano para o outro no seu IPVA. Então esse projeto que nós acabamos de aprovar, ele limita, em casos desses especulativos, a inflação do ano. Ainda relacionado ao IPVA, também foi aprovado o parcelamento em 12 vezes do imposto. Hoje o contribuinte só pode pagar em até três parcelas. O PL é de autoria dos deputados Bruno Souza e Milton Obos. Aprovamos outro projeto importante também do IPVA, que é o parcelamento direto com a Secretaria da Fazenda em até 12 vezes. Isso é muito importante também para que os pagadores de impostos possam manter em dia os seus compromissos e facilitar a sua vida. Outra matéria aprovada em plenário trata da retirada do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saídas de sorvetes, picolés e derivados e de produtos necessários à sua fabricação quando praticadas por estabelecimento industrial produzidos no Estado. A medida visa fortalecer a indústria desse setor. A proposta não institui, não aumenta e nem diminui o tributo. Ela modifica a forma de arrecadação do ICMS nas operações em que se aplica a substituição tributária. Aprovado ainda, o PL que altera a lei que trata do ICMS. De acordo com o deputado Nilson Berlanda, autor da matéria, a medida pretende fazer justiça ao município que tem o território explorado para que ele seja beneficiário da totalidade da arrecadação que cabe ao ente municipal. Essa foi uma solicitação dos municípios da Murk, aqui naquela região da Serra Catarinense. O que ocorria? O produtor de madeira, ele produz a madeira, leva 15, 20 anos para produzir a madeira. No momento que vende a madeira, muitos compradores da madeira possuem empresas em outros municípios. E a nota fiscal, ela era emitida pelos compradores lá nos outros municípios. O imposto não ficava no pequeno município. A partir dessa lei, a partir da aprovação dessa lei, agora sim. O produtor, o pequeno produtor ou qualquer produtor lá do município pequeno que vender a madeira para um centro maior, o imposto é obrigado a ficar naquele município pequeno. Isso faz com que a gente valorize o município que produz o produto. Ainda durante a sessão, os parlamentares rejeitaram o veto parcial do governo do Estado ao projeto de lei complementar que trata da estrutura organizacional básica do Poder Executivo. A proposta pretende realizar ajustes estruturais necessários para melhorar o desempenho da administração pública estadual. Outros quatro projetos de lei complementar relacionados à estrutura do Tribunal de Contas do Estado foram aprovados pelos deputados em sessão ordinária.